Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu falei que um dia eu voltava e aqui estou novamente tocando meu humilde canal. A vida profissional choca-se com o meu canal, mas eu sempre dou um jeito de sair legal. E terminando essa rima, começa mais um vídeo aí em cima. Bom, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos na época seca da Amazônia, uma época onde é muito comum o início das queimadas, principalmente queimadas urbanas. Aquele cara, aquele abençoado, aquele cara que não tem o que fazer, e toca fogo no terreno baldio que está com o mato seco, ou nas folhas da sua casa. Isso é muito ruim. Por fim, nessa época de queimadas você tem muitos animais que são desalojados de áreas circundantes da cidade que estão pegando fogo. É muito comum encontrarmos gambás, serpentes, aves, uma série de animais. A área urbana em si é um refúgio para uma série de animais silvestres. E um deles são as serpentes. E é de uma serpente que eu vou falar hoje. Vamos para a vinheta. Ontem, eu e um outro amigo biólogo fizemos um salvamento urbano de uma sucuri. A sucuri, a serpente mais icônica do Brasil. A serpente que come boia, a serpente que engole pessoas. A serpente de tantas lendas, a cobra grande que abre rios, ou que seca rios quando vai embora, como é falado aqui no folclore amazônico. A verdade é que são animais semi-aquáticos, têm uma predileção por água muito grande, se alimentam de uma vasta quantidade de alimentos, e encontram muitas vezes em áreas urbanas um lugar ideal para poder viver. Um jovem rapaz caminhando com seu sobrinho encontrou essa sucuri que eu vou soltar hoje, está voltando para casa, encontrou ela em um córrego dentro da área urbana, toda embolada numa rede de pesca. Como é um córrego que tem muito peixe, eu acho que alguém largou essa rede de pesca, lá o animal estava se afogando. E esse jovem, em uma atitude extremamente louvável, puxou o animal para a margem, só que o animal estava todo emboloado, terrível. Esse jovem não tinha condição de fazer nada, começou a ligar, infelizmente é um problema muito grande aqui na minha cidade, o resgate desses animais, é um jogo de empurra-empurra. Até que chegou um amigo, ele falou para mim, e eu fui até lá. E aí coincidiu também, de eu estar falando com outro amigo que é biólogo, o Wesley, que foi lá e me ajudou a pegar esse animal. Tivemos muito trabalho, estava lá ainda no mesmo lugar, tivemos muito trabalho para poder cortar a rede de pesca, estava embolada, uma tarrafa que estava embolada nesse bicho, mas conseguimos salvar, se restabeleceu, e hoje está vindo aqui para uma área relativamente protegida. Eu vou fazer a soltura e vou mostrar para vocês. Deve ter aproximadamente uns dois metros, estava muito marcado o corpo dela, não estranhe, ela está assim porque eu coloquei, trouxe na caixa, acabei de colocar no chão, então o tempo que ela dá uma situada no ambiente, já já ela vai ficar extremamente ativa, e esse animal, maravilhoso, quase morreu. E ela está indo já para a água, e eu vou acompanhar a senhora, a dona sucrui, calma, eu amo isso, vem, calma, calma, a senhora vai para casa, calma, é para lá que a senhora vai, vamos lá, vai, olha só aquele animal lindo, como é que as pessoas têm coragem, de matar, um bichão como esse, olha a textura, olha a coloração dela, olha isso gente, é para cá moça, deixa eu direcionar ela aqui para a água, não sabe nem que eu manipulo o animal, mas a minha intenção é, jamais é, zoar, ou desrespeitar o bicho, a minha intenção, é que vocês vejam, que esse animal, ele não é o demônio, que as pessoas pensam que é, ela já está indo para a água, agora é a hora dela ir embora, olha a língua, farejando o ambiente, que coisa linda, velho, olha isso, olha isso, olha isso, pronto, agora ela vai tomar o rumo dela, vai entrar aqui por baixo, vai sair pelas folhas, até atingir a região do lago ali, que é, onde ela, estará segura, não vou esperar ela ir, porque ela não está afim de ir, agora ela vai, vai lá, vai embora, vai, já sofreu muito, por causa de, uma rede de pesca, minha filha, agora que eu quero gravar, saindo embora, com um final bonito e poético, você não vai, agora vai, ia botar uma música tal, do cara que salvou a vida do animal, não vai, está indo, bom, eu não vou ficar esperando ela ir não, aqui já é um lugar seguro, já é, uma área que ela vai estar protegida, e, vai revoar, bom amigos, é isso, aproveitando um pouco da iluminação, que tem aqui, e desde quando, meu canal se preocupa, com qualidade de iluminação, né, bom, é, estou meio sujo, cocô de cobra, cocô de cobra, eu acho que vai dar ruim, para minha coisa hoje, para entrar em casa, eu espero que você tenha gostado, de mais um vídeo, desse animal maravilhoso, você pode até não acreditar, você pode até não gostar, mas esses animais, tem uma função na natureza, muito bacana, queira você, ou não, eu espero que você tenha gostado, desse vídeo, se você gostou, inscreva-se no canal, é só um clique, ó, cliquezinho, rapidinho, rapidinho, clica lá, é, vai lá, compartilhou, eu não gosto de pedir, compartilhar vídeo, dá like, se você quiser, se achar legal, se você gostou do conteúdo, você se inscreve, não gostou, não se inscreve não, mano, não vou ficar implorando nada, por favor, se inscreve aí, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!